Agora, tem algum mercado ou profissão que você sente que tá chegando no fim? Então, por exemplo, a pessoa chega assim, ô Maria Emília, tudo bem? É o seguinte, eu sou datilógrafa e eu queria uma recolocação aí nessa área. A gente já sabe, óbvio, não tem mais vaga pra datilógrafa, né? Já foi. Tem alguma área que você sente e fala assim, ih, olha, isso aqui também tá chegando no fim, gente. A gente esquece porque a gente precisa fazer um coach, na verdade, pra te mudar de área, que isso aí já não tem mais. Eu diria pra você o contrário, eu diria que eu às vezes estimulo as pessoas a conhecerem a área dela ou então a expansão que a área fez. O que mais que ele pode conhecer da área? O que mais que ele pode conhecer nessa área? Porque às vezes eu pego um currículo e a pessoa fala assim, nossa, eu fiz um curso maravilhoso, sensacional, estive nos Estados Unidos, fiz a faculdade de Franham. Tá, quando foi isso? Há dez anos atrás, eu falei assim, olha só, só tenho uma coisinha pra te contar. O prazo de validade desse curso já foi. Porque as coisas acontecem muito rápido. Então, a pessoa tem que se reciclar, né? Alguns que chegam, com o tempo eu vou falando, olha, a hora que você puder, você precisa voltar pra escola, precisa fazer um curso que te puxe, né? Que você conheça mais gente também, que você recicle um pouco os seus conhecimentos, né? O que mais que tem na sua carreira? Hoje em dia, algumas carreiras exigem muitas certificações. Não é só TI, então, por exemplo, você pega um gerente industrial, área industrial, eles precisam de muitas certificações ali também. Então, quando eu recebo uma pessoa dessa, eu falo assim, quais são as certificações importantes da sua carreira? Ah, essa, essa, essa. Eu falei, e cadê? Ah, eu sei na prática, mas não fiz. Eu falei, então, enquanto a gente está nesse processo, vamos tirar, porque isso conta a ponto pra você. Porque, às vezes, na vaga, está lá escrito, exige certificação, tal, tal, tal. Isso não apresenta, né? Isso não apresenta, não adianta. É um requisito básico.